Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, realmente é bem interessante. Foi a pergunta da Sueli, que está aparecendo exatamente agora aqui embaixo. A pergunta dela é que a máquina de costura dela, quando está costura no reto, costura legal, não tem nenhum problema, não pula ponto, mas quando ela coloca no zigue-zague, aí começa a pular ponto. Ou seja, quando costura normal, está ok. Quando coloca o zigue-zague ou um outro tipo de bordado, é claro que ela começa a pular ponto. Então, por que será que isso acontece nas máquinas de costura? Devido que um está funcionando perfeitamente, mas o outro não está funcionando. Então, se você quiser saber a respeito sobre esse assunto, fique até o final deste vídeo que vocês vão gostar bastante dele, tá bom? Vou mostrar aqui na prática o que vocês podem assim fazer em sua máquina de costura, se estiver acontecendo isso com você. Mas, se você caiu aqui neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos, sou criador aqui do universo da costura. Caso você quiser aprender da manutenção na sua própria máquina de costura, não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é só você clicar aqui embaixo, no primeiro link da descrição do vídeo, que você vai ser direcionado para o nosso site. Lá temos todas as informações que vocês precisam, e até mesmo tem como você conseguir o meu WhatsApp lá, é só você ir lá no robozinho, no chat lá, que você vai conseguir conversar comigo, tá bom? E também não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante o universo da costura. E caso você que está assistindo aqui tenha uma dúvida referente à sua máquina, ou qualquer outra coisa referente à máquina de costura, deixa aqui nos comentários que eu estou selecionando e estou guardando essas dúvidas, tá bom? Então, às vezes, vocês acham que eu não respondo, né? Estou lá respondendo, mas na verdade, pessoal, eu estou pegando, guardando, e vou fazer um vídeo sobre este assunto específico, tá bom? É só ter paciência, apesar que às vezes aparece lá que a pessoa mandou em um dia, em 17 horas, mas é porque eu já copiei, já guardei aquela informação para poder falar depois, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, então, pessoal, uma coisa que vocês sempre têm que ter em mente é assim, ó. Não quer dizer que a máquina de costura está costurando na parte reta, naquela reta lá, significa que no zigue-zague ela não vai pular ponto, uma coisa diferente da outra. Por que eu estou dizendo isso? Por isso que eu sempre falo assim para vocês, quando vocês forem comprar uma máquina ou testar uma máquina, sempre teste no zigue-zague, porque o zigue-zague é que vai mostrar se a máquina está realmente bem regulada. Então, se a sua máquina de costura, ela está pulando ponto no zigue-zague, significa que ela não está regulada como deveria. Ela simplesmente está regulada meia boca, por assim dizer, porque ela só está costurando um reto. Mas para costurar no zigue-zague precisa de um ajuste um pouco mais fino, tá bom? Então, como? O que acontece de fazer isso? A primeira coisa, antes de tudo, o que eu quero que vocês façam? Eu estou aqui com duas máquinas, mas normalmente as outras máquinas também é igual. Então, com essa brother aqui, ó, eu vou abaixar aqui. Opa! Aqui, está vendo? Deixa eu tirar essa aqui do meio. Depois eu vou mostrar nela aqui, tá? Olha aqui, o que eu quero que vocês primeiro visualizem. Está vendo que aqui, pessoal, tem a barra da agulha, né? O que você vai fazer? Você vai colocar a barra da agulha no meio. Ou seja, vai estar no meio, porque aqui, ó, deixa eu ver aqui. Se vocês repararem, todas as máquinas vai ter como você colocar, ó. Tem como você colocar a agulha na lateral, colocar a agulha no meio, colocar a agulha na outra lateral. Você vai deixar a agulha no meio, tá? Deixando a agulha no meio, o que você vai ver? Verifica se a barra da agulha realmente está no meio do furo da chapa da agulha. Ela precisa exatamente estar no meio, tá? Quer ver, ó? Vou mostrar aqui, abaixar um pouco mais para vocês conseguirem visualizar. Neste caso aqui, ó, não sei se vai dar para ver, ela está bem no meio, ó. Está vendo ali a agulha, ó? Olha o furo, ela está bem no meio. Vocês vão deixar desse jeito. Porque vocês deixando desse jeito, vai ser mais fácil de nós conseguirmos identificar os problemas. Então, o que você vai fazer? Por quê? Às vezes, pessoal, a sua máquina de costura está com um problema que a barra da agulha, ela não está ficando no meio. Ela não fica no meio. Então, por isso que eu peço para vocês irem lá no botão, colocá-la no meio e ver se a agulha vai ficar no meio. Se naquele momento a sua barra da agulha não ficar no meio, você colocar lá e ela não ficar no meio, então significa que você precisa regular, na verdade, a distância entre esses. Tem que regular ela que ela tem que ficar no meio. Então, aquele botãozinho que você coloca ali a agulha no meio, do lado direito, do lado esquerdo, se você colocar no meio, ela precisa estar no meio. Se por acaso, no momento que você coloca ela no meio, o botãozinho, mas sua agulha está um pouquinho para o lado direito, um pouquinho para o lado esquerdo, aí já precisa regular ela nesta questão, tá? Mas isso... Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, como você faz essa regulagem e caso você quiser vai estar aí no canal, tá bom? Mas agora vamos imaginar que ela está legal, que a maioria das máquinas vai estar funcionando. Se não tiver, coloque na descrição do vídeo se o seu não estiver, estiver todo, tá? Aí, beleza. Então, depois que você viu que está no meio, agora nós vamos partir para o segundo passo que pode estar acontecendo. Na verdade, é quase 99% dos problemas é por causa disso. O que você vai verificar? Isso acontece, pessoal. Primeiro eu vou explicar o que acontece. Que a agulha ela fica distante da lançadeira. Então, no momento que a agulha está abaixando lá, a lançadeira ela vai passar aqui, não vai? Então, o que acontece? Quando a lançadeira está passando ela está um pouco distante. Então, quando ela fica distante ela costura no ponto normal porque ela consegue fazer isso. Mas, no ponto do zigue-zague ela não consegue pescar a linha por causa disso. Beleza, pessoal. Então, vocês precisam verificar isso. Precisa verificar se tem como aproximar mais a sua agulha da lançadeira. Então, assim, fazer essa verificação é fácil. Tem até no vídeo mostrando. Eu vou deixar um link aqui em cima como que você pode verificar e fazer essa verificação. Porque o objetivo aqui do vídeo é mostrar como que vocês vão aproximar a barra da agulha para a lançadeira. Porque se eu for mostrar tudo vai ficar muito longo e fica meio chato. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você viu que falta realmente aproximar. só para vocês terem uma ideia tem que quase encostar ali a barra a lançadeira com a cava da agulha. É bem próximo mesmo. Depois que você viu que realmente precisa aproximar um pouco cada máquina vai ser um pouco diferente. Por exemplo vamos falar um pouquinho como que você vai aproximar então levar a sua barra da agulha um pouco mais próxima da lançadeira. Certo? É muito simples. Nesta máquina aqui por exemplo vamos mostrar nela primeiro. Então, pessoal primeiro de tudo para vocês conseguirem descobrir onde que faz isso em sua máquina de costura nada melhor do que pesquisar ou seja você vai ter que usar a sua lógica. Então, vamos lá. Nós estamos com essa máquina aqui de costura e eu quero mostrar para vocês. Eu vou só mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Vou abaixar um pouco a câmera para vocês verem. Legal, pessoal. Então, o que vocês precisam fazer? É sempre muito fácil você sempre seguir a barra da agulha ou seja como que você vai fazer para esta barrinha aqui da agulha ela jogar para frente e para trás. Como que você vai fazer isso? Nessas máquinas de costura aqui basicamente todas essas máquinas de costura parecidas que nem essa ela não tem um ajuste específico para isso. Então, o que você precisa fazer neste caso? Aqui, ó essas máquinas elas são tudo um bloco só. essa parte toda aqui, ó essa parte toda é um bloco só então você tem que mexer o bloco todo entendeu? Vai mexer o bloco todo quando você vai fazer esse ajuste mas é coisa mínima, né? Então, não vai fazer diferente você mexer um pouquinho ele então o que você vai fazer? Você vai achar qual que é os parafusos que seguram o bloco todo quais são eles? Neste caso aqui, ó se você reparar este parafuso está segurando este bloco aqui tá vendo? O bloco na carcaça é apenas sempre três parafusos, tá pessoal? Este aqui está neste daqui, ó se você baixar ele vai esconder, tá? Então, é este parafuso aqui tá vendo? E este parafusinho aqui em cima, ó tá vendo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês não vão soltar eles completamente você vai só afrouxar você vai afrouxar esse vai afrouxar esse e vai afrouxar esse aí, esta carcaça toda este bloco todo ele vai mexer um pouco para frente e um pouco para trás nessa máquina é muito chato de fazer essa regulagem já vou já mencionando para vocês porque você vai ter que colocar olhar lá embaixo aproximar da lançadeira e apertar os parafusos aí você vai ver se ficou realmente no lugar porque às vezes só de você apertar ele volta um pouquinho então vocês vão ter que fazer nesse teste nessas máquinas é muito chato já nas outras máquinas as mais modernas ela é bem mais legal bem mais fácil eu vou mostrar aqui para vocês por exemplo nessa máquina Brother está vendo a máquina Brother é muito fácil fazer essa regulagem muito fácil mesmo ela já tem um sistema para você não precisar ficar para não precisar desmontar a máquina olha aqui deixa eu erguer um pouco aqui está vendo que tem este furinho aqui este furinho lá dentro tem um parafuso e este parafuso é um parafuso allen então o que você vai fazer você vai colocar a chave neste furinho aqui você colocando a chave neste furinho aqui você vai girar ele quando você gira o parafuso que está lá dentro ele vai mexer na barra da agulha ele vai mexer na barra da agulha aqui está vendo então quando ele mexe na barra da agulha ele vai jogar um pouco mais para frente ou ele vai jogar para trás então você vai ter que ir mexendo lá para você verificar não tem um gira só um pouquinho gira só tanto não você vai ter que ir girando e verificando até chegar o mais próximo da lançadeira então é aqui que você faz nessa máquina Brother mas talvez você esteja se perguntando agora Rodrigo a minha máquina de costura deixa eu arrumar aqui a câmera agora a minha máquina de costura ela não tem esse furinho então como que você faz neste caso pessoal as máquinas que não tem esse furinho que a maioria não vai ter né o que você vai ter que fazer é desmontar não tem o que fazer então na verdade se não for igual essa aqui como eu mencionei para vocês essa primeira e se não for que nem essa Brother se for por exemplo que nem aquela Singer Fashion que está aqui próximo você vai ter que desmontar o que seria o desmontar desmontar ela toda literalmente porque sempre vai ficar a maioria das máquinas está vendo aqui está aqui certo a maioria das máquinas fica aqui atrás e você não vai ter acesso aqui atrás entendeu então se você não vai ter acesso aqui atrás você vai ter que desmontar ela toda então por isso caso a sua máquina tiver isso aí é claro que eu aconselho em vez de você ir desmontando você ter um conhecimento um pouco maior fazer um treinamento ou pedir para o mecânico fazer isso para você caso você desejar no meu treinamento eu ensino tudo isso todo esse espaço que vocês podem dar que lá é mais fácil porque nós vamos subir em degrau degrau do que eu mostrar aqui de cara e vocês chegarem quererem desmontar e acabar estragando a máquina toda então pessoal espero que vocês tenham gostado espero que tenha respondido a sua pergunta que foi feita aqui e caso você desejar coloque suas perguntas aqui no comentário que eu vou tentar explicar tá bom pessoal então um forte abraço e até os próximos vídeos